Só, 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 só na manha, DJ Davi Me Abalando com a concorrência, sacudinho da galera, DJ Davi Me Abalando com a concorrência, sacudinho da galera, DJ Davi Me Abalando com a concorrência, sacudinho da galera, DJ Davi Me Abalando com a concorrência, sacudinho da galera, DJ Davi Me DJ da Vimex, o sensacional de Terezena, Piauí DJ da Vimex, esse zinho toca pedra Da Vimex, é bem melhor DJ da Vimex, o fenômeno do reggae vimex E ponto final DJ da Vimex 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 O que é isso?